Rodada NBA! Começando de uma descontagem bem maravilhosa, porque vocês estavam esperando muito, porque vocês querem ouvir nossa opinião, porque a gente falou bastante negócio aí que ia acontecer e pelo jeito não vai acontecer mais, não tem mais nem como acontecer. E a gente fez paródia, e a gente fez música, a gente fez meme, a gente já tinha um conteúdo, e aí não vai ter mais? Eu fiz aposta, gente, eu fiz aposta! Eu quero fazer um parênteses, rápido, rapidinho. Eu vi um cara ontem tweetando, ele tweetou. E todo o material que eu criei pra falar do Clippers, que chegou na primeira final de conferência contra o Lakers, foi o que eu faço? Tchau! Ano que vem! Conhecemos esse sentimento, conhecemos, e vamos falar dele hoje. Já tem gente esperando esse vídeo, já tem gente reclamando nos comentários. Já? Que Clippers perde, a gente não faz vídeo, entendeu? Meu Deus! Já tem uma revolta acontecendo, então eu só peço pra você seguir a gente nas redes sociais, que dessa vez eu vou acertar o nome de todo mundo no lugar correto. Olha, se Deus quiser, hein, Carolina? Foco, fé! Se inscreve no canal, já deixa o like no vídeo, que você sabe que vai ser um vídeo bom, ou se não, no final você dá o seu like, tá bom? E o sininho é nóis! Antes de a gente chegar no que vocês querem ouvir, a nossa opinião, vamos falar de... Olha que coisa... Mano, que espetáculo está a NBA! Vamos começar falando de Boston e Miami. Se esse jogo 1 foi isso, o que esperar dos próximos 6? Porque hoje, pra mim, já tem jogo 7, já. Anotei um dado aqui, muito interessante. Porque nenhum dos dois times, eles têm sim um jogador principal, mas olha só que da hora. O Taiton fez ontem 30 pontos, o Marcus Smart fez 26, o Campbell Walker fez 19, do lado do Miami, o Dreddick com 29, o J Crowder 22, o Butler 20, o Adebayo 18. Olha essa distribuição, olha essa aula de basquete, olha que times maravilhosos que a gente vai ver. O Celtic chegou a abrir 34 a 22, uma hora, depois chegou a estar ganhando, no final do terceiro quarto, ele estava ganhando de 83 a 71. Muita gente já falou assim, é, o Miami não é páreo pro Boston, não! O Boston vai dar o pó no Miami! Mas não é bem assim, esses dois times são bons, a série vai ser excelente. Eu quero destacar os minutos finais. Hero, o que é este menino, que é o primeiro ano dele, e é frio, frio, o menino é frio pra jogar. Final de conferência, jogo 1, uma bola dificílima, 5 pontos de vantagem pro Boston. Ele foi lá e mandou uma bola de 3 sensacional. J Crowder marcando no final também, que jogaço! E aí foi pro overtime, aí o overtime a gente falou, mano, que jogo bom, o jogo tá da hora. Jimmy Butler foi lá, meteu uma bola de 3, depois Jimmy Butler meteu uma bola com falta, que foi praticamente a bola do jogo. E aí, a gente achou que era a bola do jogo. Mas aí, pra quem já acompanha basquete há um tempo, sabe que às vezes tem um outro lance, que vale mais que ponto. Vale mais que dinheiro, já dizia, o Santos. Vale mais que dinheiro. O Boston tinha um ataque, pediram um timeout, tinham dois pontos de diferença, bola no menino teito, e ele foi pra cima. Ele já conseguiu abrir a vantagemzinha, em cima da Debaio, e aí ele veio pra tancar. Ia ser, nossa, ia ser bonito demais. Ia mesmo, ia ser maravilhosa. Mas aí, quando tem uma coisa bonita, você nunca espera que pode ter uma coisa maravilhosa atrás. Que o Adebay, a mão dele entortou pra trás do Adebay. Que cena bonita. Que cena bonita do Adebay, na mão pra trás e voltando. Como é que ele puxou? A vontade do Taiton de dar aquela dunk foi absurda. E a vontade do Adebay era um triplo, porque pra voltar aquela bola, era impossível. E que tocaço. Essa bolha já rendeu um monte de toco decisivo. A gente tem toco do James Harden, a gente teve toco do Kawhi em cima do Jamal, a gente teve toco do Marcos Smart, vários tocos decisivos, e só toco... Meu, mas que jogão. E aí, ó, pra mim, jogo 7, não tenho a menor ideia. Acho que, no mínimo, assim, passa a Miami, mas olha, vai ser uma puta série. E o Teyron quase me mete aquela bola, hein? Quase. E com dois segundos ele cai no chão e ainda ele levanta e a bola... Eu falei, mano, ele vai acertar essa bola, malandro. Quase que ele acerta a bola. Pelo amor de Deus. E eu só quero dizer que eu fiquei feliz, porque a galera me fala que eu sou, né? Que eu tenho a boca maldita, mas não tenho. Porque eu falei que o Miami ia ganhar. E eu já tinha colocado no meu Twitter e no meu Instagram. Eu falei, graças a Deus, Adebay, beijo, beijo pra você, beijo pra todo mundo. Miami nessa final, pode contar comigo sempre. Gente, antes de mais nada, eu peço desculpa aqui, porque eu tô dando alimentos pra cria. E ela está batendo na mesa. Esse barulho aqui, ela está batendo na mesa, porque ela quer mais comida. Pra falar que esse time do Miami é maravilhoso, que o Ben Adebayo fez uma jogada espetacular, mas não só aí. Quando, no final do terceiro quarto, quando o Boston abriu uma vantagem de 10 pontos, mais ou menos, foi quando o Adebayo estava no banco. Aí ele volta, e eles voltam no jogo. Então, você olha lá, fala, ah, 18 pontos, ah, tem o Dragic que fez 29 e tal, mas ele foi o jogador da partida. Por tudo aquilo que ele fez na quadra, defensiva e ofensivamente, e esse toco maravilhoso aí. Eu só quero dizer, alegria, Miami, alegria. Miami, alegria. É isso. Eu só gosto do Dwayne Wade no Twitter. Eu só tô pelo Dwayne Wade no Twitter, que eu me divirto muito. Tô muito feliz. Tô muito feliz. E antes que, antes que, a gente deu o foco, porque o foco foi do Miami, porque o Miami ganhou, antes que alguém venha falar, e nos comentários, ah, eles não gostam do Dwayne Wade no Twitter. Gente, a gente... Então, é só isso só. Pode seguir, Carolina. Não vou nem isso. Quem dá foco pra time que perde, é o torcedor do Ibis. Vamos seguir, Gabriela, Lakers, e eu sou. Vamos pra L-L-L-L-L-L-Lakers, que tá como? Tá um pouco assustadinho, hein? Ficou feliz. Deve ter ficado muito feliz, mas falou, opa, tenho que me preocupar aí. Mas antes disso, vamos falar um pouco da série que a gente não falou, que eles, né, a gente tinha falado que eles iam muito provavelmente fechar a série, e confirmado. 4x1, último jogo, 119x96, Lebron James com 29 pontos, Kuzma com 19 pontos, Lakers numa final de conferência depois de 10 anos, já pegando a franquia, já levando ele pro ápice, não sei o que, mas tudo bem. Isso a gente vai falar depois. Vamos focar no Houston. No Houston, que teve um James Harden com 30 pontos, o Russell Westbrook com 10 pontos. Mais uma vez, o Houston não conseguiu fazer nada, posso falar que não fez alguma coisa, mas na hora que precisou não fez nada. Mike D'Antoni falou que não assina mais, então ele já está fora. Aí entra o nosso discurso, como que James Harden vai se comportar com esse novo técnico, como que ele vai jogar. O Westbrook brigou com o irmão do Rondo na arquibancada da bolha. Quer dizer, o Westbrook, vamos se controlar, vamos, eu não sei, eu não sei o que acontece com esse cara, entendeu? E aí, Daniel fora da bolha, porque trouxe uma pessoa dentro da bolha, não estava autorizado. Ou seja, o time do Houston está um pouco, nessa bolha um pouco se complicou, né? Receita do desastre. Quando começou a brigar com o irmão do Rondo, aí você já fala, você está com problema, é o que o cara ficou falando merda para mim, amigo? Você nunca jogou basquete? Vamos colocar ele num rachão para ele entender como é que rola. Lakers estava ali esperando descansado, porque, né, a outra série foi para sete jogos, ou seja, eles vão jogar só quando agora? Sexta? Sexta-feira. Sexta-feira, ou seja, tem tempo ainda. Eu estaria um pouco preocupada. Apesar de que a gente perdeu a final de conferência dos sonhos, se fosse torcedor do Lakers estaria preocupada um pouquinho. Apesar de que eu ainda acho que eles têm uma vantagem na questão individual, porém, a gente já viu com essa série que, né, Joe Kitt está aí para quê? Para dar risada. Jamal Murray está aí para quê? Para dar risada de você. Então é isso, Lakers. Se preparem. Eu acho que assim, primeiro, eu quero falar para você, torcedor do risco, que xingou a gente durante toda essa temporada. Você precisa entender que a gente não está aqui para fazer hate. A gente está aqui para falar a verdade. E a verdade é que esse time do Houston, na hora que pegasse um time decente pela frente, ia perder. E perdeu. Ganhou, nossa, deu um show no primeiro jogo, deu um show. Aí o Lakers entendeu como é que funcionava o time do Houston e falou, beleza, agora eu já sei como ganhar do Houston. Resolveu quatro jogos seguidos, matou o Houston. Então assim, não acho que a gente odeie o James Harden. A gente não odeia o James Harden. não acho que a gente odeia o Westbrook. A gente babou o ovo pro James Harden lá em Chicago. Pelo amor de Deus, gente, olha as coisas que vocês falam pra gente. Me respeita. Nós somos fãs do James Harden, nós gostamos muito dele. Não gostamos só da forma que Houston joga, de segurar a bola sozinho. Não gostamos, nós gostamos, quer dizer, não gostamos ou gostamos do Westbrook? Não sei. Deixo essa pra vocês responderem. Responde aí pra gente nos comentários. Gostamos ou não gostamos do Westbrook? Ai, o Westbrook. Fica aí. eu gosto mais caramba do Westbrook. Tanto que esses dias eu fui abrir aqui um jogo salvo meu e escolhi o time do Oklahoma sozinho com o Westbrook porque eu gosto do Westbrook. O Lakers pra mim é favorito contra o Damien, a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu acho que o Lakers é um time bom, tem competência pra guerra e tem um negócio fundamental que se chama experiência de LeBron James. Então isso faz muita diferença pra um time querer ser campeão da NBA. Gente, é isso aí, né? Houston é isso aí, gente. Agora vai trocar, agora eu quero saber. Vai vir um outro técnico. Vai o Doc Rivers pra lá. Nossa, mano. Não vai ser o Doc Rivers. Vai ser o assistente do Doc Rivers. É real. É real. É real, você já sabe? Dois possíveis nomes pra técnico do Houston são os dois assistentes. O Sam Kessel, que foi um jogador importante na história do Houston. Ai, caralho. O Tyloo, porque qualquer time que manda o técnico ir embora, o Tyloo é o primeiro na lista. Olha o Tyloo aqui, ó. Mas o problema vai ser os caras vão precisar contratar um pivô porque todo técnico joga com pivô. E o Houston fez o quê? E fosse o que ele tinha. Chocou por duas paçoca e uma pipoca e foi por uma louca assim. E os pivôs dos outros times estão como agora? Os pivôs que estão podem ter troca de técnico. Eita, que se o D'Antoni vir pra cá, ferrou. Embidão. Embidão tá preocupado porque um dos principais nomes aí é Filadélfia. Imagina ele fazendo o Embidão correr que nem louco. Ô Jay, pera aí. Calma aí, gente. Bora no poste baixo. Com muita calma, gente. Mas vamos lá. Mas vamos falar porque eu perdi a minha aposta. Eu tinha feito uma aposta que o Clipper seria campeão lá no sportsbet.io. E aí, como é que eu tô agora? Ainda bem que eu tenho outras apostas também, né? Que o Lógico não vai fazer só uma, né? Eu apostei que o Laker chegaria na final e eu apostei que o Miami chegaria na final. Tô vivo. Tô bem vivo aí. A outra aposta que eu tinha feito de Toronto também chegar na final já era. Mas isso que é o legal. Você pode escolher várias apostas que você faz. Não só em jogos, né? Mas como eu fiz aí essas apostas de apostar no campeão, de apostar em quem chega na final. Então tem tudo isso de legal lá no sportsbet.io. mas essa do Clippers eu já rodei. Por quê? Porque o seu Yonkite resolveu colocar todo mundo no bolso. O seu Jamal Murray resolveu que se eu arremessar mais vezes eu acerto mais vezes. E aí ele fez 40 pontos no jogo. E aí seu Kawhi e seu Paul Jorge que a gente falou tão bem deles aqui no último quarto zero em onze nos arremessos no quadro. Zero em sete nos arremessos de três com direito a uma churrascada que o Paul Jorge vai ter que pagar porque ele acertou aqui, né? E um arremesso. Você entendeu? Eu não me conformo. Eu farei rápido, rápido, rápido. Eu farei. Vocês viram que um cara mandou no tweet pro Damian Lillard e falou assim o que você acha desse arremesso, ô Damian? Que é o arremesso do Paul Jorge. Ele falou pra mim esse arremesso é perfeito. Triste fim do Clippers, né? Triste fim. Pois é. E deu pra ver claramente a partir da metade do terceiro quarto que os caras estavam com medo de perder. Mas não com medo. Sabe? Não é medo. Ah, eu tenho medo. Não. Tipo, você vê que tava nervoso. Tipo, na cabeça dos caras falando gente, a gente vai perder isso aqui. E aí virou bola de leve. E aí você fica com medo de errar. Aí você não acerta. Aí você aumenta esse medo. E a preocupação vai aumentando. E aí, gente. Aí o ar, ó. Fecha. Eu só queria voltar à aposta que você tá triste, mas tem muito chuazeiro que mandou print que tá felizão. Teve um chuazeiro apostou 40 reais no Denver e tava pagando 3.6. e agora tá com 288 reais. Tava felizão mandou print e eu fiquei nada, cara. De nada. Tô, ó. Tô, ó. Tô, ó. Parabéns, Clippers, né? Vocês conseguiram o impossível. Se torcesse por Clippers eu taputasse. DPC. Chateada. Tô chateada pelo DPC. Nossa senhora. Ele já tá acostumado, né? Mas assim... Não com esse time. Esse time tinha esperança, esperancinha. Doc Rivers, pelo amor de Deus. Que vergonha. É um mix de sentimentos que assim... Eu fiquei feliz porque eu achei que o Denver mereceu ganhar essa série. Mereceu mesmo. E eu fico triste por a gente não ver o jogo que era mais esperado essa temporada que era final de conferência Clippers e Lakers. Uma pessoa chamada Lebron fez a sua função que era levar o time pra final de conferência porque ele é um cara experiente, ele sabe a hora que ele tem que ganhar ele fez isso. E aí eu tenho que falar um negócio que chama excesso de... Vamos falar aqui sobre psicologia. Chama excesso de confiança. Nossa, total. Quando você tá com excesso de confiança e você não tem... Você fala assim eu não perco nem ferrando aí essa hora que vai dar bosta. Ah, papai. É aquilo que a gente falou é o excesso de confiança e aquela minhazinha tendo e passou berba. Né? Eles passaram. Passaram. Passaram longe. Passaram. Já era visível que no último quarto esse excesso de confiança apareceu o medo na hora. Tipo, eles achavam tanto que eles iam passar e quando chegou o último quarto eles não sabiam o que fazer. Por aquilo que pareça o Kawhi que eu achava que era a pessoa que poderia não ter esse tipo de reação teve essa reação no final. Teve. Contagia. Contagia, Bru. E agora nós teremos aí essa final maravilhosa entre Lakers e Denver. E se você que é torcedor do Lakers acha que agora deu aquela facilitada calma só um pouquinho porque o matchup a gente fez muito estudo de matchup do Clippers quem que vai defender o Lebron no Lakers e tal e a gente não tinha feito mas você começa a olhar o Jeremy Grant é um baita de um jogador tá metendo a bola no ataque mas ele defendeu muito bem o Kawhi. Então o matchup deles principalmente com o Jeremy Grant pra marcar o Lebron James vai ser bem interessante porque você tem aí na preocupação também quem marca o Anthony Davis. Claro que o Yoke te sofreria bastante mas você tem o Paul Mewssef que foi muito bem ou o Plumley que vem do banco que pode ter essa função. pra ver se o Lakers vai jogar contra o Anthony Davis mais de pivô ou de ala pivô se vai ter mais Magui e Dwight Howard também. O Denver tem se surpreendido tem modificado estratégias durante o jogo que tem feito ganhar. Eu até coloquei no Twitter aqui as chaves pra cada equipe ganhar o jogo 7 pro Denver ganhar do Clippers e as três chaves eram atacar o Low Williams e o Montrose Harrell fizeram. Colocar o Yoke no poste baixo e a partir dali criar as jogadas. foi exatamente o que ele fez terminou com 16 não, com 13 assistências né, por quê? Porque o pessoal dobrava nele e ele só distribuía o jogo e volume pro Jamal Murray foi exatamente aconteceu 26 arremessos pro Jamal Murray 40 pontos né, o Jamal tem que entender que ele mesmo que ele não esteja acertando ele precisa arremessar é isso que o time dele tá esperando dele e agora ainda mais que ele ganhou esse outro patamar que a gente tá falando aqui tem que ser o cara do time pra pontuar junto com o Yoke ainda não me conclui e a turma que acompanha Gary Harris 14 pontos Jeremy Grant 14 pontos o Milson não foi nem tão bem com 6 pontos aí mas realmente a equipe do Denver é sensacional essa foto é genial ele é muito foda ele é muito foda é o nosso lasanhão é o nosso lasanhão é mano é o lasanhão forever forever a gente já fala dele do ano inteiro que cara foda o momento mais lindo de todos foi que eles alopraram o Demian começou tudo lá pra mim começou ali ali pra mim é o ponto inicial do Clippers mostrando que tava se achando muito então ali é aquele momento que eles zoam o Demian Lillard é a hora que eles mostram que eles estão nós já somos campeões da NBA a gente vai chegar tranquilamente o Lillard tava esperando o Lillard tava esperando não, mas o Lillard só falou dos dois o Lillard só falou do Paul George e do Kawhi elogiou pra caralho porque o Kawhi tem postura né tem noção e aí ele já mandou um tweet falando pros caras já que ele vai ter que conseguir mais um lugar na vila em Cancun a vila dele já não fez reserva ainda mas se precisar ele põe uma vila extra é isso gente e ficamos aí nesse dilema né de duas séries boas agora e aí eu não sei pra quem torcer porque eu peguei afinidade eu peguei afinidade por todo mundo e assim olha como já dizia o mundo do Twitter é 2020 afinal vai ser Miami e Denver vai ser o melhor final de todos os tempos por isso vai ser maravilhoso coloque aqui nos comentários pra gente quem vocês acham que leva a série Lakers ou Denver coloca aí nos comentários gente tô nervosa com essa série Carol não aposta contra o LeBron né contra o LeBron eu tenho dificuldade mas do outro lado é Miami eu já falei né então pra sempre e Denver gente o Denver é o novo Toronto do ano passado é o time que é desacreditado todo mundo fala que? eu tô feliz com o Denver eu vou falar ele não costumou apostar contra o LeBron porque é uma questão de princípios né já vi coisas aí acontecerem Carol hoje todos estamos felizes com o Denver né até eu que apostei no Clippers tô feliz com o Denver porque realmente dá prazer de ver os caras jogar você vê que é um basquete muito inteligente né sempre punindo contra o fraco do adversário isso que é que é bem bacana entendeu Houston? olha eu não falei do Houston mas eu tenho algumas coisas pra falar do Houston primeiro o Westbrook surpreendeu um total de zero pessoas né um sempre ele mesmo não sei se você tá surpreso você não tá assistindo NBA já faz uns anos eu queria muito que o Harden tivesse um time legal assim eu queria eu acho que ele consegue gente eu não acho que ele não eu acho que ele conseguiria se adaptar ele consegue gente ele consegue soltar a bola eu prometo pra vocês que ele consegue ele só precisa ter acreditar no time acreditar no time esse vídeo vai sair vai sair na janela do dia gente vai sair na janela a gente consegue a gente aguenta chozeiro a gente não tem problema pode colocar põe sua frustração aí também põe sua frustração põe sua decepção põe tudo aí a gente responde os comentários fala Gabriela por favor pega esse boné aí pega esse boné mano batemos mil pessoas não sei se dá pra ver mas são mil e seis inscritos no grupo do telegram maravilhoso maravilhoso somos mil somos mil somos um carro a gente vai sortear ali e vamos avisar o ganhador lá no grupo do telegram a gente vai avisar vocês como vai acontecer isso continue seguindo a gente lá tem comentários maravilhosos do Guilherme a gente vai abrir aí pra vocês comentarem em algum momento entendeu vai ter muitas coisas diferentes agora aqui nessas finais o Gui não vai não o Gui é pegado Carol a Carolina prometendo as coisas medo do programa o churazeiro o churazeiro sabe o que eu faço né então assim vai abrir vai abrir é mil pessoas falando ao mesmo tempo ela tá querendo brigar ela não tá por exemplo ela tá brigando com uma pessoa igual a ela ela não tá brigando com eu e você Bruno entendeu tipo que a gente beleza faz aí o Guilherme vai falar tá beleza o Guilherme a gente se entende coloca uma janela lá de 20 minutos pra não poder ficar mandando mensagem só a cada 20 vai dar super certo então deixa seu like se inscreve nesse canal porque a gente sabe que você assiste nossos vídeos só que você não clicou lá no botãozinho de se inscrever ainda então você se inscreve você segue todo mundo você entra no Telegram você espera as novidades porque vai ter novidade que eu prometendo aqui e vamos cumprir partiu finais de conferência malandro vai ser ótimo vai ter medo o povo xingando a gente vocês são haters do LeBron vocês são haters do Diamante vocês são haters do Miami são três pessoas são três pessoas que falam isso o resto dos fariseiros amam a gente ok, estamos juntos eu por exemplo amo o Westbrook tá bom um beijo pra todos até o próximo rodada beijo boa viagem de volta clipe do LeBron beijo do LeBron o 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 Tchau.